E aí galera do canal, chegando aqui hoje no Engenho Velho, vamos fazer uma pescaria aqui, vamos ver se nós conseguimos mostrar uns grudos para vocês, chegamos meio tarde, mas vai dar certo. E aí galera, primeiro do dia, não é muito granão, vai bravo viu? Nossa senhora, canta 35. Não vai mostrar a cara não? Bora hein, é isso. E aí, o bonézinho dá sorte ou não? Claro né, o Brasil é o fiche na parada rapaz. Tirar esse aqui né, aí ó. Oxe, o vestibol. Tá raso. Tá grana. Isso aí. E aí galera, ó. Os olozinhos sem fisga, ó. Beiradinha da boca. Já saiu. Salsichinha na superfície. Não leca. Achei que era menor, é bom rapaz. Dá seus 15, 16 quilos. Aí ó. E aí galera, ó. Dá uns 16 quilos. Achei que era menor. Bonitão, ó. Saudável. Bora soltar o bicho. Ai. Ai, não quis nem soltar devagar. Ai. E aí galera, ó. Aqui nós tá pescando salsicha. Cortando pra escapar. Põe aqui. E joga lá. Tô jogando mais perto aqui pra comer mais perto. Pra facilitar pegar. Agora essa salsichinha fica lá. Começou batendo, nós joga em cima. E é peixe na ponta da linha. Ai. Aí meu povo, ó. Agora foi a ave do shared. Entrou um aí. Vamos ver, né? Explodiu na isca. Cê tá doido. Olha lá. Lá no meio do lago. O bicho tá. Tá ventando um pouquinho. Hora que dá uma parada de ventar. Explode na isca. Tá lá na frente. Borinha, tira aí, ó. Só o ouro. Pega mesmo? O bonézinho deu sorte. Esse bonézinho é top, velho. Quem quiser adquirir, é só falar com nós. Aí, galera, ó. Ó o peixe. Ó o danado. Peixe do Alexandre. Peixe bom também. Brabo demais os peixes daqui. Cê tá louco. Ó. Ó o barulho da carretilha. E vai de novo, ó. E vai embora. Virou a cara. Ó, pô no dedo, ó. E o freio no 12. Ó lá onde já tá. Ah, ô danado. Vorta aqui. Varrinha mandioca. Vorta aqui. Ai, mandioca. Vorta aqui. Ô, peixão, hein, galera. Nossa, esse é bom, hein. Esse aqui é maior do que o meu. Peixão, Alexandre. É peixão. Opa. Vai, Erg. Pra cá. Aí. É peixão. Tá na quilinha. É peixão. Eu vou... Ó lá, tá na quilinha. Vem. Nossa, cê é peixão, Alexandre. Uh. Que tipo. Já de que jeito? Ah. Moça, é peixão de 24 quilos, Alexandre. Paca balança aí. 29 com o pulsar. Pera aí. Deixa eu parar. 29 com o pulsar. Ave Maria. Peixe 28 quilos. Ó o Alexandre já, ó. Começando a bater o recorde. Mostra o bicho pra galera aí. Ave Maria. Ó a grossura desse peixe. Nossa Senhora. Já saiu os ovos sem fins. Nossa, é isso aí, galera. Ó o tamanho da jaca. Deu 24, 29 quilos lá. Top. Aí galera, ó. Solta o bicho lá, Alexandre. Pera aí, a gente fica de carro. Aí, ó. Bonito, hein? Monstro. Alepa. Gigante. Aí sim, hein? Top, top. Cachorro. Quê? Chama, cachorro. Aí, ó. O bicho pegou outro, rapaz. Já perdeu mais um, eu perdi o outro. Tá escapulinho demais, rebentando. Mas agora acertou. Vamos tirar esse, né? Vamos pegar firme pra tirar esse aqui. Chama. Chama o quê? Na pesca. Não, mano. Não é cachorro não, filho. Chama a pesca. Ó, bonezão, ó. Ó. Chama a pesca. Vai acabar a linha? Vai. Lá no meio? É zero. Então vamos. Tira o bicho, hein? Vamos tirar. Não, não, não. Vem, galera. Pesa mais o... Viu? Vinte... Vinte e sete. Vinte e sete. E aí, bichão. Você tá pegando só os grandes, hein? Deu o taca de mim, hein? Eu vou ter trinta, porque senão... Vai ficar feio pra mim, hein? Nossa, velho. Tira o bitelo do pulsar. Vai dar conta não? Ai! Ai! Vamos? Nossa, pesado, Thiago. Vira o pulsar, animal. Você não precisa puxar. Aí, isso. Aí, ó. Lá onde foi que pegou. Nossa, atravessou, ó. E agora? Pode puxar. Bacana. Corta aí. Ah, não. É bracar, isso. Vamos, ó. Então, arranchou. Ó lá, atravessou, ó. Uma beissadinha. Nossa, assar o peixão. Aí, galera, ó. Vamos soltar o bichão. Vinte e sete. O bicho hoje deu... Deu o taca de nós aqui. Ô, danado. Mas por que que você pega esses grandes, Alexandre? Porra, né? Ai! Tô dando um gritinho. Ai! Ai! Aí, ó. Galera. Pegou mais um, ó. Olha o tamanho do moleque. Olha a lepa. Vou pegar o puxar aqui. Nossa, chega ali, vai embora. Ai, segurou. Não erga a vara desse tanto, não. Baixa um pouco a vara. Vai, vai. Vou ergar a cara dele. Ai, pegou na... Ai. Nossa, sabe? Dei conta nem de filmar. Ai, filma. Pode tirar ele. Ai, vinte tantos de novo. Olha só. Você trintou, Alexandre? Você trintou. Você trintou. Será? Trintou. Pode pegar a balança aqui. Vai, vamos ver. Vamos. Não sei se eu vou dar conta. Trinta e um e pouco. Então, deu vinte e nove. Puxa. Pesa dois. Ave Maria. Aqui, ó. Tá o bichão mesmo. Toma. Tira o bicho lá. Pra galera ver. Nossa, velho. Cê tá doido. A média hoje, só acima de vinte. Cê tá maluco. O salsichinho hoje aqui destruiu. Cê tá doido. Olha aí, galera, ó. Cê tá louco. Vamos ver de frente aqui. Vamos mostrar. Então, o bicho é grosso, bicho. Mostra aqui. Olha aí, galera. Cê tá louco. O padrão de urso foi só isso aí, ó. Só gordão. Olha aí, galera. Soltar o bicho. Tá mal, hein, moço? Cê tá louco. Hoje o padrão aqui tá bom, hein. Só o ouro. Só o ouro. Sujou? Aí? Tava rolando. Mas compensa, né? Aqui não pode erguer o peixe. Ele tem que sujar mesmo. Mas tá bom. Vamos pegar mais, galera. Olha aí. Tá um espelho a água. Agora o urso tá tanto tudo favorável. A pessoa acerta um ali que eu só tô errando. Arrebentando, escapando. Acertar um ali pra nós. Olha aí, galera. Onde o bicho tá? Lá no meio. Brigando mais cima da água. Não tem dinheiro. Vai lá. Vai pra frente, ô. Olha aí, abriga, ó. Olha lá. Senhora, o bicho nem... Nem mexe. Olha quem resolve a mexer. Vai trintar, hein. Certeza. Pra quem resolve ir embora é isso aí, galera. Não correr não. Isso aqui é verde. E a briga, hein, Thiago? Ave Maria. Ai, tamanho. Ai, que tamanho. Nossa, que tamanho de verdão, moço. Fiqueira maior. Aí, ó. Só o ouro, verdão. E aí, galera, ó. Verdão. Hoje o padrão foi tudo acima de 20. Ave Maria. Nossa, que oração desse peixe. Você tá doida, ó. A largura. Alepa. Ave Maria aqui. No sonho desse bicho. Que trem mais bonito. Nossa, bonito, hein. Que trem bonito. Top. E aí, galera. A largura desse peixe. Essa tona rachada. Verdão, né. Soltar o bicho. E aí, coloração. 72. Hoje só acima de 20. Você tá doido. Você tá doido. E aí, galera. Que esse verdão aí que nós finaliza o dia de hoje. Já deu a hora. Mas hoje você tá doido. Errei muito. Meio difícil pra mim. Mas o Xandinho, ó. Destruiu. Hoje o padrão foi só acima de 20. Você tá doido. Não esquece de dar o like. Inscrever no canal. Ativar o sininho de notificação. Pra ficar por dentro dessas pescarias top aí, ó. Bora, bora. Tamo junto.